Oi amigos, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento e esse é o meu canal Isabel Nascimento e imparcialmente Santista, seja muito bem-vindo ao vídeo. Se você tá aí como eu nessa quarentena vamos nos unir que a gente vai estar juntos aí com o conteúdo do Santos, às vezes com um monte de coisa pra falar às vezes sem muita coisa pra falar, mas mantendo aqui a nossa comunicação que eu gosto muito. Pra quem não sabe, hoje, que é quinta-feira, eu faço uma live com o Diário do Peixe, eu e o Giovanni Martinelli lá no Instagram do Diário do Peixe, então vocês sempre falam aqui, ah, por que você não faz live? Eu faço sim, quinta-feira às 7h30 da noite, hoje aconteceu um pouquinho mais tarde, por conta aí do vírus no meu trabalho eu tô com uns horários diferentes, então hoje foi às 9h, mas normalmente às 7h30. Outro recado, eu tenho um podcast com a Anitta Efraim, que é colunista do Diário também e a gente posta um podcast em inúmeras plataformas de áudio e também aqui no meu canal, então quando acabar esse vídeo, também tem a opção de vocês ouvirem o podcast, eu e a Anitta Efraim comentando aí todas essas notícias e essa paralisação do Santos. Hoje a gente tem um monte de assunto legal, vamos falar aí das determinações de Comebol e Brasileirão, vamos falar também da venda do Aguilar, do Diogo Vitor, do Coronavírus e vamos falar também um pouquinho dos sócios, né? Começando aí pela determinação da Comebol, a Comebol tá falando suspendeu a Libertadores até pelo menos dia 5 de maio, eu não acredito que a gente consiga voltar com os jogadores nessa data, né? Tem muita gente que diz que o pico aí do Coronavírus vai ser aqui no Brasil, vai ser nos primeiros dias de abril, então até essa pandemia se reinstaurar, até o Brasil se restaurar e outra, não dá pra simplesmente hoje você libera as pessoas sair de casa e amanhã tem futebol, né? Vai ter que acontecer aí pelo menos uma pré-temporada pra esses jogadores e um outro fator, né? Como que o Brasil vai tá, que clima que vai tá nesse Brasil pra gente conseguir ir pro futebol? A gente aqui, sinto muito se alguém perdeu uma pessoa aqui no Brasil ou fora, mas aqui a gente tá vendo os casos na Itália, a gente tá vendo os casos na China, imagina infelizmente quando for um caso, às vezes do seu vizinho, um caso mais próximo, pode ser um caso próximo do jogador, então que clima vai tá o mundo numa pandemia, né? É o que eu e Giovanni estávamos comentando, o futebol é o assunto mais importante dos menos importantes, né? A gente sabe aí que a saúde é primeiro lugar, aí quando a gente vê a Disney fechada, quando a gente vê todos os lugares fechados, a novela da Globo parando, até tão brincando, né? A Graciane Barbosa treinando em casa, então realmente eu acho que a gente tem que colocar que o futebol é um assunto menos importante a ser tratado e eu não acredito que vai ser em maio, eu acredito que as coisas vão começar a se normalizar lá pra julho e agosto, como também acredito que não vai acontecer as Olimpíadas, né? Acho muito difícil as Olimpíadas acontecerem na data prevista, acho que talvez se fosse no final do ano, mas a gente tem que pensar, né? Como que os atletas estão se preparando, os atletas não estão se preparando agora, então é totalmente injusto você conseguir, você dar sequência ao maior evento da vida deles sem que eles possam estar 100%. Voltando aí ao futebol, o Brasileirão também está falando que talvez seja de mata-mata, até queira a opinião de vocês, o que vocês acham que devia acontecer? Na minha opinião devia parar o Paulista, né? Eventualmente dar o título pro Santo André, que seria algo mais simbólico, felizmente nenhum time grande, né? Nenhum dos quatro grandes está em primeiro, então não seria aquela coisa, ah, o Corinthians ou o Santos, daria pro Santo André ou daria algo simbólico pro time, algo só, talvez só o prêmio em dinheiro, algo nesse sentido e continuaria com o Brasileirão, né? Não dá tempo da gente, não temos tempo para perder com o Campeonato Regional, eu acho que até está sendo uma nova discussão repensar o Regional, a real necessidade de existir um Regional que vá até Abril, porque realmente é muito longo o Regional aqui no Brasil e a gente perde, acaba perdendo muito tempo e o que acontece? Os times pequenos, eles têm contrato normalmente com os jogadores só até o Regional, agora mesmo, o Giovani disse na live, o Ronaldo, que é um jogador, eu acho que do Santo André, né? Ele já tem um pré-contrato com o Sport, então não dá pra você continuar o Regional, tem muitos times pequenos que contratam o time só até Abril, pra ver se ganha, pra ver se destaca, pra vender jogador e depois se reformula, reformula pro próximo ano, então o Regional dificilmente vai ter continuidade, a não ser que eles façam logo uma semifinal e final, mas também poderia ser injusto, então eu acho muito difícil o Regional ter continuidade, o negócio é começar com o Brasileiro e tô falando aí num Brasileirão de mata-mata, né? Pelo menos, sei lá, um turno e depois mata-mata, eles vão ter que dar um jeito, tem gente também falando em fazer estilo europeu, né? Começar no meio do ano. Olha, são inúmeras possibilidades que tem, eu acredito que vai ser muito difícil que a gente faça estilo europeu, mas essa ideia de parar com o Regional e começar um Brasileirão diferenciado com o final de mata-mata, eu acho que pode ser possível, né? Eu acho que, não acho que deva ser assim pra sempre, apesar do Santo se dar melhor em mata-mata do que pontos corridos, a gente sabe que pontos corridos vai ser muito difícil tirar do Flamengo esse ano, mas visão dos acontecimentos, eu acho que pode ser uma medida a ser tomada, não é uma medida pra sempre, é uma medida provisória pro Brasileirão 2020, né? Uma coisa que a gente tava comentando muito é sobre a venda do Aguilar, o que eu já falei em outros meios aqui com vocês, sim é um bom negócio, mas sim o que faremos com a zaga, né? Hoje a gente tem aí uma zaga que o Santos acaba não tendo a credibilidade, não confia 100% no desempenho do Luan Pérez e aí você vende o Aguilar e você tem quem na reserva? Você só tem o Luiz Felipe que às vezes também entra inseguro. Então eu, sinceramente, realmente a venda do Aguilar é um ótimo negócio, mas como que você pensa o Santos daqui pra frente? Envolvido nisso, eu penso assim, eu posso estar de casa, vocês estão de casa, mas o que eu espero é que o famoso scout do Santos esteja pensando no que está acontecendo, né? Mesmo o auxiliar do Gesualdo tá colocando nas redes sociais, exaltando muito ali a jogada do gol, realmente foi uma baita de uma jogada, mas que eu não exaltaria tanto porque ela não acontece sempre. Ela aconteceu, existiu o gol e agora vamos pensar. Eu acho que quem deve estar mais trabalhando é essa parte de análise de desempenho do Santos pra ver o que está acontecendo. Então precisa de uma reserva pro Felipe e Jonathan? Precisamos agora pra zaga? Vamos testar o Alex? Vamos testar aí o Poroso? Quem que a gente vai colocar? Vai testar mais o Sandri? Precisamos de um Meia? Então existem inúmeras maneiras de você fazer reuniões via Skype, fazer reuniões de telefone, até porque eles não precisam estar fisicamente juntos pra decidir. É o que eu espero, que essa parte do Santos esteja trabalhando porque há uma necessidade muito grande. O time não vai bem no sentido tático e eu sinto que eles precisam de peças, mas é claro, não adianta você simplesmente sair contratando estrangeiro e contratando pessoas caras. Dá pra olhar pra esses regionais e ver, pô, aqui no Santos vai todo mundo olhar pra aqui em São Paulo, vai todo mundo olhar pro Santo André. Ok, olha pro Gaúcho, olha pro Mineiro, olha pro Campeonato Carioca. Certeza que tem peças interessantes e jogadores mais baratos, jogadores que você pode desenvolver no Santos, que às vezes tem uma habilidade, mas tem alguma ausência ali, não consegue fazer tal jogada, mas você cresce com eles. Até porque fizemos inúmeras contratações ano passado que também não eram 100%. Vídeo que aconteceu com o Uribe ou mesmo com o Christian Cueva. Bom, uma coisa que o Santos colocou é que ele parou de ter os sócios sem CPF dentro do sistema de sócio rei e a gente perdeu 5 mil sócios. Agora eu te pergunto, como que o Santos tinha 5 mil sócios sem CPF no cadastro? Hoje o Santos tem 24 mil e pela informação que o Giovanni falou comigo agora na live, né? Tô falando muito porque a gente acabou de ter essa conversa na live, é que o Santos na época de Neymar chegou a 60 mil sócios. E outra, a gente tem inúmeros cases de sucesso, né? Os programas de sócio, mesmo do Palmeiras ou mesmo do Sul são muito bons, do Bahia, se eu não me engano, é muito bom, do Vasco fez um up aí ano passado. Então você tem cases de sucesso, dá pro Santos investir nisso. Hoje o Santos conta apenas com 24 mil sócios. Isso é muito pouco, né? É uma renda que não tem, não tá vindo do Santos. Ano passado o Santos tava pensando em render, é, rentabilizar mais de 10 milhões com sócios, isso não aconteceu. Acho que o Santos chegou nem a 8. Então precisa dar uma olhada. O Santos vai muito bem na parte de comunicação, né? Adorei os GIFs, eu acho que isso é muito importante. É um jeito de internacionalização da marca, porque se eu posto um stories, às vezes eu tenho alguém que não mora aqui no meu Instagram, você posta, outra pessoa posta. Isso é uma coisa, ah, não, é só um GIF besta no Instagram. Não é. É uma maneira de ampliar o Santos. Por que que tá acontecendo isso? Porque colocaram pessoas responsáveis, pessoas profissionais de comunicação e de marketing dentro da área de comunicação e de marketing. Muitas vezes no Santos, o que que acontecia? Colocava o coleguinha aqui, o coleguinha aqui e as pessoas nem sempre eram responsáveis, nem sempre tinha habilidade naquela área. Mas as pessoas eram colocadas porque eram colegas, conselheiros, estavam lá há muito tempo, então não. Hoje você tem um responsável por uma área que é entendida dessa área e que faz funcionar. Precisa também dar uma olhada agora para os sócios que o Santos tá precisando. Então é isso. Uh, acho que eu falei de tudo o que tá acontecendo essa semana. Ah não, eu esqueci de falar do Diogo Vitor, né? Infelizmente aí o Santos falou que rescindiu o contrato porque ele não estava indo aos treinos. É uma situação muito complicada, eu tô mais aqui para informar, porque é muito difícil, né? Se eu fosse parente dele, eu não sei dizer se o Santos cortou totalmente o vínculo com ele ou se ainda vai ter alguma ajuda psicológica. Entendo a parte do Santos em você parar de dar o salário integral, mas não sei se o Santos tá ajudando, por exemplo, com a ajuda psicológica, com a internação. Não sei se o problema dele ainda é químico, diz algumas pessoas que ele está com problema com a internação do filho dele, não é dele. Então é um assunto aqui que é mais delicado, então eu tô aqui mais para falar o que aconteceu, porque é delicado a gente tratar disso. Outro assunto super delicado que é a vinda do Robinho, não vai acontecer até junho, né? Até junho que é o fim do contrato, o fim do contrato dele, então até lá a gente não vai ver o Robinho, mas depois aí tem grandes chances dele vir. Tem muita gente achando mesmo que ele vem, mas até o meio do ano não tem como porque ele tem contrato. Então, agora sim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, batemos 16 mil e quem sabe aí com essa paralisação a gente consegue chegar a 20 mil. Nossa, 20 mil também tô exagerando, né? A 17 mil por enquanto, depois a gente pensa no 18, no 19 e no 20, tá bom? Tchau, gente! Obrigada! E... e... tchau! Vocês estão com saudade das minhas dancinhas, né? Quem ficou até o final do vídeo? Não tem porquê! Estamos de quarentena! Presos em casa! Pela saúde do mundo! Tchau! Tchau!